Em Joanesburgo, uma marcha para chamar a atenção para a discriminação que as mulheres sofrem na África do Sul, um país onde a minissai é considerada provocante. A manifestação é organizada pela Liga Feminina do ANC, que pretende protestar contra agressões verbais e físicas de que foram vítimas várias mulheres.